Nós estamos de volta com um assunto de grande repercussão nessa semana. Uma policial militar que estava de folga evitou um assalto na porta de uma escola na cidade de Suzano, no interior de São Paulo. A PM sacou a arma e atirou no rapaz que também estava armado. O suspeito morreu e a policial foi homenageada. Fardada e com um semblante sério, a cabo Katia Sastre desceu as escadas do comando de policiamento para receber uma homenagem do governador do estado de São Paulo, Márcio França. O reconhecimento veio depois de um ato de bravura da policial. Sábado de manhã, pais e alunos participavam de uma festa para celebrar o dia das mães nessa escola em Suzano, na Grande São Paulo. A câmera de segurança grava a movimentação. Na porta do colégio, uma mãe passa apressada, apontando para trás. Outras começam a observar a rua aparentemente preocupadas. Um assaltante chega com uma arma na mão. Alguns pais se afastam. Outros correm, até que algo inesperado acontece. A cabo Katia, que estava de folga, saca uma pistola da bolsa e atira no criminoso. Repare que ela espera esta mulher e a filha saírem da frente do ladrão antes de disparar. Esta professora, que também mora perto da escola, ficou admirada com a coragem da policial. Uma coragem muito grande dela. A gente viu que tinha crianças e em momento nenhum ela se intimidou. Ela foi lá e fez o trabalho dela. Eu não sabia se a reação dele seria atirar em uma das crianças ou na mãe, ou o próprio responsável pela escola que estava ali no portão. Então eu pensei apenas em defender as pessoas, as mães, as crianças, a minha própria vida também, da minha filha. E deu tudo certo. Katia está há 20 anos na polícia e tem duas filhas. Ela levava a arma na bolsa. Estava na bolsa, eu deixo muito fácil acesso, a bolsa é muito próxima ao meu corpo. Dá uma intervenção dessa. A policial, que evitou o crime, revelou detalhes que as imagens da câmera de segurança não mostram. Ela contou que, primeiro, o assaltante tentou roubar um carro, parado perto da escola. Como não conseguiu, ele foi até a porta, onde estavam as mães e os alunos. Uma mãe, que estava um carro antes, ela, quando passou pela gente, né, ela falou ladrão e entrou no meio das mães ali. Quando eu olhei, ele já estava do outro lado do carro, saindo de trás do carro, né, com a arma já em punho. Não foi o primeiro crime que o assaltante cometeu. Elivelton Moreira, de 20 anos, cumpriu medidas socioeducativas na Fundação Casa, quando era adolescente. Depois foi preso e condenado por roubo, organização criminosa e ocultação de cadáver. Cumpriu a pena e foi colocado em liberdade em maio de 2016. Ele chegou a ser atendido no hospital. Foi levado para a UTI, mas não resistiu e morreu. Foram dois disparos, mas ele efetou mais um. Eu tive que ainda continuar acessando a agressão dele, então foram três disparos. Naquela hora, qual instinto falou mais alto? O instinto de mãe ou o instinto de policial? Olha, eu acho que é... os dois, né? Porque, assim, a gente como mãe, o seu filho está ali, só que você sabe a importância que tem para aquelas crianças também, né? E tanto para as crianças como para as mães. Um perdeu o outro, né? Então, não só pela minha filha, mas por todas aquelas crianças e todas aquelas mães, né? Só que essa homenagem desagradou um vereador de Alfenas, no sul de Minas. Durante uma reunião na Câmara, ele se manifestou. O vídeo bombou nas redes sociais e a nossa equipe conversou com o Palarmentar. As imagens das câmeras de segurança em que a policial militar Cátia da Silva Sastre, de 42 anos, impede um assalto na porta de uma escola em Suzano, na Grande São Paulo, repercutiram no mundo todo. Na gravação, dá para ver o momento em que o assaltante chega e aponta uma arma para pessoas que estão na calçada. Pouco depois, a mulher, que não estava de serviço, reage e atira no bandido. Elivelton Neves Moreira, de 21 anos, morreu pouco depois de ser baleado. Dois dias depois, no Dia das Mães, a militar foi homenageada e recebeu flores do governador do estado de São Paulo. Eu não sabia se a reação dele seria atirar em uma das crianças ou na mãe, né, ou o próprio responsável pela escola que estava ali no portão. Então, eu pensei apenas, né, defender as pessoas, as mães, as crianças, a minha própria vida também, né, da minha filha. E deu tudo certo. Mas a atitude da PM não agradou a todos. Neste vídeo, gravado durante uma sessão da Câmara Municipal de Alfenas, no sul de Minas, um vereador critica a maneira como a militar agiu e como o caso foi tratado pelas autoridades. O vereador em questão é Wagner Tarcísio de Moraes, o guinho do PT. Ainda no plenário, ele questionou se a intenção do suspeito realmente era atirar com a arma que empunhava. Em entrevista à nossa equipe, Guinho reafirmou as críticas à homenagem recebida pela policial. Eu não fiz crítica do que a polícia fez. Fiz, assim, no sentido de achar que talvez foi um ato irresponsável, porque o próprio comando recomenda para não fazer. Mesmo assim, ele acredita que ter atirado contra o suspeito não foi a maneira mais adequada de se controlar a situação. A nossa cidade, há um ano e meio atrás, era uma das mais violentas do sul de Minas. Você tem uma ideia, só que na região da Santa Casa foram roubados sete carros em um dia. O comando da polícia militar, que foi trocado, e a estrutura que o prefeito deu para a polícia civil, e um ano e meio, as polícias, civil e militar, conseguiu reduzir a criminalidade da nossa cidade em 70%. E não foi preciso dar nenhum tiro. Em pouco tempo, o vídeo viralizou nas redes sociais e, inevitavelmente, houve polêmica. Muitas pessoas questionaram a fala do político. Eu não defendo bandido, eu defendo ser humano. Qualquer bandido que tiver seus direitos violados, eu vou defender, ou então muda a Constituição. Este vereador foi um dos que não concordou com a afirmação do colega de plenário. Ela agiu dentro do cumprimento do estrito dever legal, do agente de segurança público, que é treinado para isso. Ele não é treinado para matar. O agente de segurança público não é treinado para matar. O agente de segurança público é treinado, ele é profissional para defender o bem-estar da coletividade. Para ele, a homenagem prestada à policial é mais que justa. Então, ela é de pronto emprego, muito consciente do que ela estava fazendo. Ela agiu corretamente, evitou um mal maior e hoje está considerada em todo o país, até para fora daqui, e tem todo o nosso respeito. Tudo isso aconteceu na última segunda-feira, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, no momento em que os vereadores têm para fazer o uso da palavra. Além da grande repercussão na internet, o caso também foi bastante comentado entre os moradores nas ruas da cidade. A atitude dela foi perfeita. Ela tinha que defender as crianças, as mães das crianças, o filho dela e ela também. Eu achei que ela agiu corretamente. Infelizmente, se todos agissem assim, seria o ideal. Eu acho que ela agiu corretamente. Guinho confessa que não esperava tamanha repercussão e diz não se preocupar com o impacto que a fala dele pode causar nas pessoas. O comando que vai julgar. Eu apenas dei a minha opinião. E olha que assunto curioso. Igrejas de Montes Claros precisam se adequar à lei. Vizinhos reclamam do som alto durante as missas e cultos. Segundo eles, o volume incomoda bastante. O seu José é aposentado e mora bem em frente a uma igreja. Ele afirma que há mais de 20 anos convive com o barulho vindo do local. A pregação e a música, inclusive eles também assistem as escolas de música. Tem vezes que domingo, após as 9 horas, após o culto, eles, devido à bateria, eles vão treinar. Há momentos que a gente precisa fechar aqui janela e porta para poder ouvir. Você está assistindo a televisão, para não pôr aquela televisão tão alta, você prefere fechar as portas e janelas. Já a dona Diene mora a poucos metros da igreja. Ela conta que o movimento nos dias de culto é grande, mas que o barulho não incomoda. Nunca me incomodou. Até então, coisas que vêm de Deus, sabe? Para mim, não incomoda. Assim, coisas que vêm do bem, né? Então, eu não me sinto incomodada. A igreja fica no bairro Santa Rita, em Montes Claros. Em algumas de nossas igrejas, inclusive aqui, nós já fomos procurados por alguns vizinhos e a gente sempre tenta compor isso da melhor maneira possível. Então, a gente acaba tomando preventivamente algumas medidas, a gente retorna ao vizinho e... O que eles reclamam mais? De fato, é o barulho mesmo. Os horários dos cultos, geralmente são horários em que o vizinho está descansando, está chegando de serviço. É o domingo pela manhã, que é o horário do descanso. E a igreja precisa ter, de fato, esse cuidado de manter essa boa relação. Até porque a igreja, ela está na comunidade para servir a essa comunidade, né? Para promover um ambiente de paz nessa comunidade. Se ela começa a ser um instrumento de incômodo, ela perde seu papel ali, perde a sua credibilidade e até a sua autoridade moral ali. Em Montes Claros existe uma lei que há mais de 10 anos prevê multa para som alto em banes, veículos, residências e até igrejas. E por causa de perturbação do sossego de alguns moradores, várias igrejas chegaram a ser multadas pela prefeitura. Depois disso, um grupo de pastores foi até a Câmara Municipal para reclamar. Nós fomos procurados por uma comissão de aproximadamente 40 pastores, alegando que estavam sendo fiscalizados com um certo abuso por parte da Secretaria de Meio Ambiente. Convocamos o secretário de Meio Ambiente aqui, ele compareceu aqui na Casa Legislativa. Que abusos seriam esses? Abuso de autoridades. Abuso de autoridade. Autuações. E o secretário de Meio Ambiente compareceu aqui a esta Casa e informou que estava tão somente cumprindo uma lei que é de 2007. Fizemos uma reunião na Secretaria de Meio Ambiente com aproximadamente 100 pastores, onde foram colocados os pontos. E foi esclarecido que, na verdade, tratava-se de denúncias de algumas igrejas. Essas oriundas por parte do Ministério Público. Segundo a Prefeitura, hoje em Montes Claros, funcionam cerca de 500 templos de várias denominações religiosas. Mas esse número pode ser maior se forem incluídos os clandestinos e os que funcionam sem licenciamento. Só aqui no Ministério Público, nos últimos seis meses, foram oferecidas cerca de 40 denúncias contra igrejas da cidade. A maioria delas por causa do som alto. O Ministério Público acionou a Secretaria de Meio Ambiente. O que nós estamos querendo é que as igrejas se adequem no item de poluição sonora e não incomode os vizinhos, que são quem denuncia esse som alto. Uma audiência pública foi feita na Câmara para discutir o problema. Foi uma discussão de alto nível, onde foi colocado para as igrejas que aquelas igrejas que estivessem com o problema, com a vizinhança e fosse detectado, teria que ser, inclusive, essa teria que ter prioridade no cumprimento da lei. E as demais igrejas iriam, sim, na forma, dentro da razoabilidade, cumprindo, sim, fazendo isolamento e protegendo os seus vizinhos da perturbação sonora que, porventura, vieram a ser cometida. A Arquidiocese de Montes Claros não quis comentar o caso. Enquanto não há uma definição, esse pastor garante que vai cumprir a lei. A gente trabalha no sentido de manter isso dentro de algo razoável, procurando assessoria de técnicos, de engenheiros da área, para ver como isso pode ficar menos acessível, fechando o templo, as janelas e as portas no horário de maior ruído, para, de fato, minimizar esse incômodo que a movimentação da igreja naturalmente já causa no lugar onde ela está. E no esporte, o principal assunto foi a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, que começa em menos de um mês. A Granja Comaria, em Teresópolis, no estado do Rio, vai receber a seleção a partir do próximo dia 21, já com a presença de Neymar, recuperado da cirurgia no quinto metatarso do pé direito. A lista tão esperada dos jogadores que vão defender o Brasil na Rússia tem os goleiros Alisson da Roma, Ederson do Manchester City, Cássio do Corinthians, os laterais Danilo do Manchester City, Fagner do Corinthians, Marcelo do Real Madrid, Felipe Luiz do Atlético de Madrid, os zagueiros Thiago Silva do PSG, Marquinhos também do PSG, Jeromel do Grêmio e Miranda da Inter de Milão. Os meio-campistas, Casimiro do Real Madrid, Fernandinho do Manchester City, Fred do Shakhtar Donetsk, Paulinho do Barcelona, Felipe Coutinho também do Barcelona, Renato Augusto do Beijing, William do Chelsea. E os atacantes Firmino do Liverpool, Douglas Costa da Juventus, Tyson do Shakhtar Donetsk, Gabriel Jesus do Manchester City e Neymar do PSG. A seleção terá 27 dias de preparação até a estreia contra a Suíça. Tempo para garantir aos jogadores condicionamento físico ideal e aprimoramento técnico. 15 dos 23 jogadores chamados para defender a seleção na Rússia estavam na primeira convocação feita por Tite, em agosto de 2016. O Brasil é um dos favoritos, sim, pelo futebol que tem apresentado, pela consistência de equipe que tem apresentado, é uma equipe que é agressiva, que faz gols. A convocação botou um ponto final na ansiedade de quem precisou esperar até a última hora para ouvir seu nome na lista. Fagner. Cássio. Esse era um objetivo, assim, que foi... Estou muito feliz com isso. De Londres, William revelou a satisfação de fazer parte do grupo que vai tentar o Hexa. A ansiedade também é grande para poder começar logo os treinos junto com meus companheiros. O lateral direito Danilo é da nossa região, da cidade de Bicas, na Zona da Mata. Nós desejamos toda a sorte para ele e, claro, para toda a seleção. O Direto da Redação fica por aqui. Nós voltamos no sábado que vem, aqui na tela da Rede Mais. Um ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho